Só que é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega não. Só que é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remelexo que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remelexo que ela sabe dar. Morena boa que me faz pena, bota sandália de prato e vem pro samba, samba. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, ia, ia, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, e não se entrega não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remelexo que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remelexo que ela sabe dar. Morena boa que me faz pena, bota sandália de prato e vem pro samba, samba. Morena boa que me faz pena, bota sandália de prato e vem pro samba, samba. Música Música